Dentro da programação da quinta semana do farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia apresenta agora a palestra Gestão da Farmacoterapia para Cuidadores, com a palestrante Deide Mendonça. Boa tarde a todos. Então vou apresentar a nossa palestrante, já agradecendo de antemão o convite de ter aceitado tanto vir na mesa da manhã como agora à tarde. A Deide Mendonça possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Farmacologia e Terapêutica Experimental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio na Iowa State University. Trabalhou como docente nas disciplinas de Farmacologia Básica e Farmacologia Clínica para os cursos de Farmácia e Medicina na Universidade Católica de Brasília. Atualmente é professora adjunta 2 de assistência farmacêutica da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, tutora da Residência Multidisciplinar da Atenção Básica da UNB-HUB e vice-coordenadora do Sistema Saúde Escola da FS-UNB. Atua principalmente nos seguintes temas, uso racional de medicamentos, serviços farmacêuticos, farmácia clínica e educação farmacêutica. Só incluindo uma informação, a palestra vai até às 16 horas, por motivos de retorno da palestrante, e assim que finalizado, vocês podem também se dirigir para a palestra que está acontecendo no ofiteatro lá em cima. Vou passar a palavra então para a Deide. Vocês acham que dá para eu falar daqui de baixo, para eu não precisar subir ali? Dá? Está todo mundo me vendo? É porque assim eu vejo melhor os slides do que dali de cima. Então, como eu vou ter que acabar as quatro horas por causa do horário do voo, a gente então não vai fazer nenhum intervalo, tá bom? A gente vai das duas às quatro. Essa palestra é sobre uma experiência da gente com cuidadores de idosos. Eu vou trazer alguns relatos aqui de cuidadores, e esses cuidadores são cuidadores de idosos com demência. Mas, todo o contexto, ele cabe a cuidadores de idosos de uma maneira geral, tá bom? É porque vocês vão ver que em algumas falas está bem específico para pacientes de demência. Então, vamos. Como eu falei mais cedo, eu atuo no Centro Multidisciplinar do Idoso, que é um serviço especializado em demência, é um centro de referência em demência do Distrito Federal. E, além de atender pacientes com demência e outras doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, também atende pacientes com doenças psiquiátricas e idosos, só idosos. E outros com doenças crônicas, sem demência e sem doenças psiquiátricas. No Centro de Medicina do Idoso, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Nós somos em torno de nove profissionais de saúde, sendo que a grande parte são professores. Então, por exemplo, eu da farmácia atuo lá como docente e acabo também desenvolvendo, de forma voluntária, alguns serviços. E assim acontece com a Odonto, com a Psicologia. Como profissional do hospital mesmo, nós temos os médicos, a assistente social, a fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. O resto, todo mundo é docente e atua como voluntário. Lá, a gente tem vários grupos. Então, por exemplo, nós temos um grupo de pacientes com demência que fazem terapia ocupacional. Então, eles se encontram uma vez por semana para fazer artes, fazer várias atividades manuais. Nós temos um coral. O nosso músico é um idoso, é voluntário. O nosso coral é bastante famoso. Depois vocês vão ver uma foto ali. Sempre canta as mesmas músicas e músicas antigas, mas sempre as mesmas para os nossos pacientes lembrarem. E nós temos, entre esses grupos, um grupo de cuidadores. E a minha experiência, então, vai ser a partir desse grupo que eu vou estar compartilhando com vocês. E, além disso, como eu já tinha dito também, nós estamos na unidade básica de saúde, tanto no centro de saúde como em equipes de saúde da família, em unidades básicas de saúde. Aqui eu trouxe uma foto. Essas fotos aqui são do centro multidisciplinar, o CMI. Aqui é a nossa reunião clínica na sexta-feira, que ela é multidisciplinar. Esse daqui é um grupo de idosos numa aula de trabalhos manuais. E esse é o nosso coral. Aqui o nosso maestro estava jovem, ele está um pouquinho mais idoso agora. E aqui é uma visita domiciliar e na unidade básica de saúde. Antes de eu começar a palestra, eu queria harmonizar alguns termos que eu vou usar com vocês durante a palestra. A primeira é sobre cuidador. Nós temos o termo cuidador formal, cuidador informal, cuidador primário, secundário, terciário, e cuidador principal. E aí eu queria trazer aqui as definições de cada cuidador desse para, ao longo da palestra, não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Nós temos... Já volto ali. Nós temos... O cuidador é a pessoa que é o principal responsável por prover ou coordenar os recursos requeridos pelo paciente, incluindo suporte físico e psicológico. E, como eu tinha dito, a gente tem o formal e o informal. Qual é a diferença entre eles? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o formal é o cuidador familiar. Um amigo, um parente, e o informal, né? Tá trocado ali, perdão, tá? Eu tenho que trocar isso antes de mandar para vocês. O informal é o amigo ou o familiar. E o formal é a pessoa que recebe para fazer esse cuidado. Ele foi contratado com essa finalidade, tá? No Brasil, a maior parte dos cuidadores são cuidadores informais. É um familiar ou um amigo que passa a ser responsável pelo cuidado daquele idoso, tá? O que acontece muito é de já se ter na casa um funcionário, né? Por exemplo, a empregada doméstica, e ela contribui com o cuidado. Mas o cuidador é a esposa, ou é a filha, ou é a neta, tá? E esse cuidador a gente chama de cuidador principal. Então, o cuidador principal, ele é o responsável pelo idoso. Mas ele pode estar recebendo um auxílio, né? Mas aquela pessoa que está auxiliando, ela não é responsável pelo idoso. E aí, algumas literaturas falam de primário, secundário e terciário. O principal seria o primário. O secundário e o terciário são aqueles que estão auxiliando. E o terciário seria aquele que aparece, assim, pontualmente, sabe? O cuidador principal vai ter que sair para resolver algum problema. E aí, aquela neta que nunca fica, mas fica quando a avó precisa resolver alguma coisa. Então, são cuidados pontuais, tá bom? As experiências que eu vou dividir com vocês agora, elas são provenientes do nosso contato com o cuidador principal, a pessoa responsável pelo cuidado, tá bom? Agora, voltando, Outra coisa que eu queria trazer é a definição sobre conduta do tratamento medicamentoso. O que significa isso, tá? Eu não sei se vocês conhecem esse portal da Biblioteca Virtual em Saúde, da BVS. Na BVS, você tem um acesso, quer dizer, você tem acesso aos descritores em ciências da saúde. Então, quando você está fazendo alguma pesquisa, você está pesquisando sobre algum assunto, você tem que saber qual é o termo científico para aquele assunto para você poder ter acesso aos artigos sobre aquele assunto. E aí, esse termo, conduta do tratamento medicamentoso, ou medication therapy management, significa assistência na conduta e monitoração na terapia de medicamentos para pacientes que recebem tratamento para câncer ou afecções crônicas, como asma e diabetes, consulta com pacientes e suas famílias sobre o uso adequado de medicação na condução de programas de bem-estar e prevenção de doenças para melhoria da saúde pública. Resumindo, a assistência na monitoração da terapia medicamentosa é chamada de conduta do tratamento medicamentoso. Então, eu estou querendo trazer para vocês que esse termo, que tem tanto em português quanto em inglês, aqui é no PubMed. O que significa medication therapy management no PubMed. Se vocês olharem aqui, é a mesma coisa que está lá. É a assistência ao monitoramento da terapia medicamentosa. Então, quando uma pessoa ela se torna responsável de organizar e administrar e monitorar o tratamento medicamentoso, o que ela está fazendo é conduta do tratamento medicamentoso. A gente também chama, às vezes, de gerenciamento do tratamento medicamentoso. Eu não sei se vocês já viram alguém falando esse termo. Mas é só para explicar por que o título da palestra é Conduta do Tratamento Medicamentoso. Porque eu estou falando de uma pessoa que é responsável pela organização e pela administração, pela compra, por todas as tarefas relacionadas ao medicamento. Aqui eu já coloquei para vocês. E quais são as tarefas exercidas pelo cuidador? Além da conduta da terapia medicamentosa. O cuidador é responsável pela higiene, pela alimentação, pela supervisão domiciliar, pelo acompanhamento aos serviços de saúde, pela conduta da terapia medicamentosa e por outras atividades que variam de acordo com o grau de dependência do idoso. Tem idoso que ainda mantém um certo grau de autonomia. Então, por exemplo, tem idoso que permanece responsável pela própria medicação. enquanto tem outros que não participam mais de nenhuma atividade ligada à medicação. Ele apenas recebe a medicação. Então, a quantidade de tarefas e a complexidade dessas tarefas vai depender do grau de dependência do idoso. Quanto mais dependente, mais tarefas o cuidador acumula. E aí, quem são esses cuidadores? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas? Esse daqui é uma tabela com perfil de cuidadores lá do Centro de Medicina do Idoso, quando a gente fez essa pesquisa lá, com os cuidadores de idosos com demência. E o que a gente viu? que a maioria dos cuidadores é mulher, está entre 40 e 60 anos, que lá, no caso, eram as filhas e, portanto, eram cuidadores informais. Se vocês forem para a literatura, independente se é formal ou informal, mas, principalmente, para informal, são mulheres os cuidadores. E esses cuidadores informais, que são mulheres, geralmente, é a própria esposa ou é a filha. Hoje, nós temos muitos idosos cuidadores de outros idosos. Vocês já devem ter visto isso. a esposa que é uma idosa e cuidadora do esposo idoso. Ou vice-versa. Eu tenho um cuidador lá que é um senhor de 81 anos, que é cuidador da esposa que tem demência. Mas o mais comum é ser mulher. E, portanto, ela não tem só essa tarefa de ser cuidadora desse idoso. Se eu penso na filha, geralmente, essa mulher trabalha fora. Provavelmente, se ela está entre 40 e 60 anos, ela é casada, ela tem filhos, ela tem marido. Então, ela tem toda a demanda da casa dela, da família dela, somada à demanda da casa da mãe ou do pai. Porque ela passa a ser responsável também, como está ali, estava no anterior, responsável pela administração dos afazeres daquela casa. Então, ela soma tarefas. E eu não sei se vocês têm experiência com cuidadores. Normalmente, são pessoas que estão sobrecarregadas. E, principalmente, quando estão com idosos muito dependentes. Que é o que eu vou trazer aqui. Os meus idosos, eles são dementes. Então, são pessoas que estão com alto grau de dependência. e, com o avançar da doença, nem engolir mais, eles são capazes. Então, até chegar ao ponto de ele ficar completamente acamado e o motivo do óbito ser pneumonia aspirativa. Então, ele fica um bom pedaço em casa, acamado, totalmente dependente para tudo. E aí, essas pessoas, elas têm uma sobrecarga de tarefas. Por isso é que nós nos preocupamos tanto com esses cuidadores. E aí, vocês podiam perguntar, mas por que uma farmacêutica está preocupada com o cuidador? Por que vocês acham que é importante estudar essa população? Estudar os cuidadores? Porque, eu não falei que eles são informais? eles não foram preparados para isso. Eles não foram treinados para isso. E, de repente, eles estão com uma pessoa que engasga porque não consegue mais engolir. O que ela vai fazer? E eles não são profissionais de saúde. Alguns cuidadores formais, ou seja, aqueles que receberam para isso, eles têm algum tipo de formação? Vocês já devem ter visto aí cursos de formação de cuidadores. E nós temos muito agora, com o cuidado domiciliar, o home care, técnicos de enfermagem assumindo esse papel. Mas, nós estamos falando que a maioria da nossa população não tem dinheiro para pagar esse tipo de profissional e ela assume esse cuidado, mas assume um cuidado para o qual ela não foi formada. não é? Então, a maior parte dos cuidadores não exercem atividade profissional remunerada, não possuem experiência prévia e não dispõem de curso de formação. a gente tem até cuidadores que são amigos, sabe? Idosos que não têm família e que, de repente, uma amiga próxima assumiu esse cuidado. Então, por mais que esse amigo ou essa filha ou essa esposa esteja imbuído de sentimento de gratidão, sabe? Que tenha um ótimo relacionamento com aquele idoso, que tenha comprometimento com aquele idoso, o dia a dia da rotina é pesado. E aí, você começa a observar uma sobrecarga do cuidador. E não é raro aquele cuidador começar a desenvolver problemas de saúde. Nós vamos ver mais à frente que o próprio ato de cuidar, de ser cuidador do idoso, leva ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas e que isso leva ao uso de psicotrópicos. Então, é muito comum você se deparar com cuidadores com depressão e tendo que fazer o uso de antidepressivo. Ou o cuidador passa a ter ansiedade, insônia e ter que usar ansiolítico. Então, a gente vai ver que quando a pessoa se torna cuidador, ela passa a consumir mais medicamento também. e como ela fica sobrecarregada, o que acontece em uma relação onde um indivíduo está sobrecarregado? A gente começa a ter conflitos entre essa pessoa e o idoso, o cuidado. Só que eu sou filha e tenho mais três irmãos e só eu estou cuidando. O que começa a acontecer? Eu começo a ter conflito com a minha família que não está me ajudando. e quando eu começo a ter conflito com quem está sendo cuidado, em muitos casos isso evolui para a violência, mas não é porque a pessoa está querendo partir para cima da pessoa, é porque ela já está cansada, esgotada, está dando medicamento e o outro está cuspindo o medicamento, daqui a pouco ela está gritando. É como a gente faz com criança também. Às vezes, acaba indo para um... para um grau de violência não desejado. Então, é muito comum a sobrecarga devido ao estresse emocional, desgaste físico, porque não é fácil quando o idoso é muito dependente, você tem que pegar aquele idoso, levar para o banheiro, dar banho, trocar roupa. Tem todo um desgaste físico importante, problemas de saúde, limitações para atividade de trabalho, lazer e vida social. Isso é uma queixa rotineira dos cuidadores. Eles falam assim, é porque eu não posso deixar ela sozinha, então, eu não tenho mais lazer, eu não saio mais, eu não... Porque eu não posso deixá-la sozinha e eu não tenho com quem deixar. E aí a pessoa vai perdendo vida social, lazer, e, às vezes, lá é muito comum a cuidadora, a filha, falar que teve que sair do trabalho, a esposa, falar que teve que sair do trabalho para poder ficar com o idoso. Além de conflitos entre o idoso e o cuidador, que gera violência, e entre esse cuidador e seus familiares. Além da incerteza e da insegurança se o que eu estou fazendo está certo. Porque, como eu não fui capacitada para isso, será que eu devia estar fazendo desse jeito? Será que está correto? Será que, se eu não fizer isso, vai piorar? E, além disso, você está vendo o seu ente querido, às vezes, é sua mãe ou seu pai, com um sofrimento provocado pela doença, independente de qual for. E isso também tem um custo emocional e pessoal. E tudo isso vai levar ao quê? Ao comprometimento do cuidado. Então, por mais que essa pessoa queira, depois de um tempo o cuidado dela começa a ficar comprometido. E aí, essas pessoas precisam de ajudas. Então, qual é a nossa experiência lá? A pessoa foi para o centro de medicina do idoso. Gente, eu estou falando de idoso que ele é dependente, que ele precisa de um cuidador. Não é porque virou idoso vai ter um cuidador. Não, né? A gente tem idoso aí, a minha avó, ela tem 96 anos e ela é cuidadora de um filho. Então, e ela está muito bem, saudável, linda. Então, assim, eu estou falando da situação onde eu tenho idoso dependente. Então, eu lembrei da minha avó e esqueci do que eu estava falando. Perdão. Nossa, esqueci mesmo. Fui lá em Minas agora. Eu me esqueci. Alguém me lembra onde eu estava? Ah, o comprometimento do cuidado. E aí, o que a gente percebe? que esse comprometimento do cuidado não é só em relação ao do idoso, mas a própria pessoa vai deixando o autocuidado dela de lado. E o que a gente vê? Que esses cuidadores apresentam maiores níveis de não adesão aos próprios medicamentos. Então, vocês vão ver algumas falas assim. Olha, o remédio dele eu não esqueço, não. Não, eu dou na hora certinha. Aí, a gente pergunta, que o seu? Ah, meu, ela para de priorizar o horário do medicamento dela, mas prioriza a da pessoa que ela está cuidando. Ela vai deixando o autocuidado para poder cuidar do outro. A ocupação de cuidador propicia maior acometimento de doenças ou sintomas psicossomáticos e isso leva ao consumo crescente de medicamentos, principalmente de psicofármacos. Tudo isso está na literatura, já está comprovado. E aí, o que acontece lá no Centro de Medicina do Idoso? Quando a gente chega lá, uma família com um idoso dependente, a primeira coisa que a gente faz é acolher o cuidador desse idoso. E aí, a gente fala dos grupos. Tem grupos de cuidador para capacitação dele nas diferentes funções. Higiene, alimentação, medicamentos. Além disso, a gente tem grupos com a psicóloga onde reúnem os cuidadores para compartilharem as suas experiências de desgaste ou de frustração ou de alegria. Tem um grupo de terapia coletiva entre os cuidadores. Então, a primeira coisa que a gente faz é oferecer cuidado ao cuidador. Porque, se a gente melhora a qualidade de vida desse cuidador, ele vai melhorar o cuidado do idoso. Então, a gente faz isso. E o que a gente percebe? É que eles chegam, eu vou falar de lá, na demência. Eles chegam lá sem ter ideia da doença, sem ter ideia do tratamento, ansiosos e desesperados por informação. Do tipo, a minha mãe não me reconhece mais. Isso vai melhorar? Não vai passar? Como é que é? Sabe? E aí, a primeira coisa que a gente faz é acolhê-lo e explicar sobre o percurso da doença para ele ter ideia do que vai acontecer ao longo do caminho. claro, sem assustá-lo. Mas a gente vai falando, daqui a pouco vai parar de engolir, vai engasgar, vai acontecer isso, você vai ter que colocar um espessante na água, que ele não vai poder mais beber água sem espessante. E vai preparando a pessoa para as mudanças. Porque, no caso da demência, ela é progressiva. Então, a cada dia, o idoso dele vai estar trazendo novas necessidades que ele não conhecia ainda. Ele vai ficar violento. Então, a gente vai conversando sobre isso. Então, como eu falei, na relação cuidador-idoso, você tem a satisfação pessoal de estar cuidando. Eu estou falando agora só de cuidador informal, não estou falando de profissional. Eu tenho a satisfação pessoal de estar cuidando, mas eu também tenho a sobrecarga. Porque eu tenho várias atividades para desenvolver. E aí, eu preciso cuidar dessa relação. Eu preciso tornar essa relação o mais favorável e agradável possível. E aí, é aí que a gente entra. A equipe de saúde entra aí. Entra aí para qualificar o cuidado e capacitar essa pessoa na higiene pessoal, na alimentação, na supervisão familiar, nessas todas as atividades. Até lá, a gente está querendo agora abrir estágio para o direito. Porque o que acontece? Como essas pessoas têm demência, elas não podem mais ser responsáveis pela vida financeira. E aí, isso tem que ser passado para um responsável. E aí, às vezes, isso tem bastante atrito. A pessoa tem que estar sabendo que ela se torna responsável por tudo, né? De bom e de ruim. Porque tem gente que fala assim, ah, ele vai passar agora todo o dinheiro do meu pai para o meu irmão. Sabe? Essas coisas assim. Tem muito atrito aí. E eles precisam muito de ajuda. Então, lá, agora a gente quer abrir estágio para alunos de direito, para nos ajudar também nessa área, sabe? Como orientar a respeito disso. A gente tem assistente social lá que vocês não têm ideia de quanto ela trabalha, porque tem muita coisa para fazer na área do serviço social, né? Em relação... Sabe, assim, idoso que está sendo negligenciado, cuidado, que está abandonado. Então, assim, a gente faz visita domiciliar para ver como está a casa do idoso, como estão as condições de moradia dele. Então, a gente está ali o tempo todo dando suporte para esse cuidado. E só que a gente não tem que trabalhar a ajuda sozinha. A gente está sempre trabalhando em conjunto com a família. A família tem que ser a nossa parceira. Então, eu vou contar aqui rapidinho um episódio que a gente viveu lá. deve ter mais ou menos um ano. Chegou uma senhora lá com diagnóstico de demência e eram três irmãos. E aí, a senhora morava com a filha. E essa filha era contra o uso de medicamentos. Ela era completamente contra o uso de qualquer medicamento. Sabe? E os outros dois filhos não tinham nenhuma opinião formada. E aí, quando acabou o atendimento se chegou à conclusão de que tinha que prescrever um anticolinesterásico para ela. E aí, a filha que morava com ela virou para mim e falou assim... Ela não perguntou nada sobre o medicamento em si. A primeira coisa que ela falou é que, quais são os efeitos adversos que isso vai causar na minha mãe? Aí, eu falei... Porque não é a paciente que vai aderir. Quem tem que aderir é o cuidador. Vocês entendem? Aí, eu falei quais eram os efeitos adversos. Ele vai causar isso e isso. Falei todos, expliquei. Aí, ela virou para os dois irmãos e falou... Está vendo? Eu não vou matar a minha mãe com isso. Vocês estão querendo, mas eu não vou. Não sei o quê. Aí, começaram os três lá a discutir. Aí, eu virei e falei... Olha, só que você tem uma escolha a fazer. Se você der o medicamento, a sua mãe vai ter esses e esses efeitos adversos que tendem a diminuir com o tempo. com duas, três semanas. Ela vai sofrendo tolerância e daqui a pouco esses efeitos eles tendem a desaparecer. Mas, se você não tratar, a sua mãe vai evoluir assim e assim. Aí, também falei tudo o que acontecer num momento, num tempo muito mais rápido do que com o medicamento. E aí, uma das coisas que acontece é alterações comportamentais. Tem alguns que ficam mais agressivos. tem hipersexualidade. Tem sete alterações comportamentais importantes. E aí, eu falei todas também. Elenquei sete. E aí, eu falei... Aí, é uma escolha sua. Aí, os outros dois irmãos olharam para ela e falaram assim... A gente não quer isso. Porque as pessoas sabem como vai ser difícil essa situação. E aí, eu deixei os três lá discutindo se ia dar ou se não ia dar o medicamento. Daqui a pouco, ela chegou e falou para mim assim... Eu ouvi dizer que brócolis faz bem para a demência. E se eu começasse a dar brócolis para a minha mãe? Aí, eu fui falar que eu não conhecia, que não tinha evidência, que não sei o quê. Então, assim, é só para ilustrar que tem que ter uma relação entre a equipe, a família e o idoso. Porque a gente não vai estar em uma relação única e exclusiva com o idoso. Entendeu? O cuidador e a família estão diretamente ligados. A gente precisa que essa tríade esteja se comunicando muito bem. Entendeu? A coisa é feita ali. Família, equipe e idoso. Porque quem vai no final decidir, no caso de paciente com demência, é a família. E, às vezes, acontece esse conflito dentro da própria família. Uns acham que tem que acontecer uma coisa de um jeito e outros de outro. E o farmacêutico? Onde a gente entra aí? Eu falei da equipe de uma maneira geral. Mas e o farmacêutico? Como é que a gente contribui para isso? O que a gente pode ajudar aí nessa relação? Então, vamos ver aqui. Alguns estudos sobre cuidados desempenhados pelos familiares têm ignorado o estresse provocado pela responsabilidade da administração do medicamento. Quando a gente vai pegar estudos com cuidadores, você vê muito as pessoas preocupadas com tarefa do tipo higiene, sabe? Assim, cuidados mais físicos, né? e quase nunca ninguém fala sobre o estresse que ser responsável pela medicação e por administrar a medicação provoca. As pessoas ficam muito mais ligadas à parte física do cuidado. Mas, Martins, né? colaboradores em 2007 mostraram que eles foram perguntar para os educadores quais eram as informações que eles gostariam de ter para melhorar o seu cuidado. E aí eles colocaram que eles gostariam de saber mais sobre as doenças, sobre a terapia medicamentosa, sobre dieta e exercício. Ou seja, os cuidadores têm dúvidas a respeito do medicamento. Como é que ele deve dar esse medicamento? Como é que ele deve conduzir esse tratamento? E se observou também que as pessoas gastam, né? Os cuidadores informais. Quase 8% do seu tempo com tarefas ligadas ao medicamento. Então, quando eu pego o tempo gasto com cuidado, 8% dele é só cuidando dos medicamentos. Mas só que parece pouco, mas naquele cuidado eu tenho muito estresse, que a gente vai ver daqui a pouco. E a tarefa de conduzir uma farmacoterapia de sucesso requer conhecimento, habilidades e competências específicas que aquela pessoa não tem. Ele não fez o curso de farmácia ou de enfermagem, nada disso, né? Mas ele passou a ter que cuidar e mexer com medicamento. E aí, eu pergunto para vocês, quais são os problemas relacionados à farmacoterapia mais comuns? Quais são os problemas que eu encontro no dia a dia quando eu estou conduzindo um tratamento medicamentoso de uma outra pessoa? E aí, eu coloco aqui para vocês. Eu trouxe alguns exemplos de problemas relacionados à farmacoterapia comuns. E aqui, eu não estou falando só de cuidadores de idosos com demências, não. Eu estou falando de cuidadores de uma maneira geral e estou falando até dos próprios idosos, idosos sem cuidadores. E esses exemplos aqui, eles são reais. São coisas que a gente pega no nosso dia a dia durante o nosso atendimento. O que a gente observa muito? As pessoas fazendo o uso de omeprazol e levotiroxina, que tem que ser em jejum, junto com o café da manhã ou depois do café da manhã. A levotiroxina, você tem que tomar, ficar meia hora citado ou em pé. Você não deve deitar novamente, porque você aumenta o risco de erosão do esôfago. E o que as pessoas fazem muito? Botam o despertador para tocar, levantam, tomam o medicamento e voltam a dormir por mais de meia hora, 40 minutos, aí depois levantam para começar o dia. E no caso da levotiroxina, isso não é recomendado. Tomar simvastatina pela manhã. Isso é uma das coisas mais recorrentes que a gente encontra no nosso dia a dia. Sendo que a gente sabe que a simvastatina tem que ser tomada logo na hora de dormir, porque ela tem um tempo de meia-vida curto e a maior produção de colesterol é à noite. Outra coisa, por exemplo, eu sempre falo isso com os alunos, a gente nunca pergunta assim para o nosso paciente ou para o cuidador, você está tomando o medicamento direitinho? Ou então, você está tomando os seus medicamentos? A resposta automática é sim. A gente tem uma resposta automática, né? O senhor fala assim, você esquece de tomar seus medicamentos? Qual é a resposta automática? Não. Isso não é pergunta que se faça, pergunta tem que ser feita aberta, porque quando ela é fechada e direta, nosso cérebro coloca a gente para responder aquilo que o outro está esperando que a gente responda, porque a gente sempre quer agradar o outro, né? Então, a gente pergunta lá assim, como é que você está tomando os seus medicamentos? Aí ele vai ter que me falar, né? Aí eu falo, você me fala, quando você acorda, você toma algum medicamento? Antes ou depois do café da manhã? E aí o senhor vai assim até na hora de dormir e vai me colocando os medicamentos? E ele vai me colocando. E aí se ele fala assim, eu acordo e tomo cimersatina, aí eu nunca vou falar assim, como é que o senhor está tomando cimersatina de manhã, se é na hora de dormir? Eu não falo nada, eu deixo ele falar tudo primeiro, porque se eu já interrompo e faço uma correção, a tendência dele é ficar inseguro para continuar contando a história dele. Então, eu não interrompo, não pergunto nada. Eu deixo ele falar exatamente como ele faz. e aí se ele falar assim, olha, eu tomo enalapril duas vezes ao dia, eu não quero saber se ele toma duas vezes, eu quero saber que horas ele toma. Então, eu falo, não, eu quero que você me fale assim, você acorda, toma o quê? Depois, na hora do almoço é o quê? E a noite é o quê? Aí eu já peguei paciente que falou assim, eu tomo enalapril duas vezes ao dia, 8 e 10 da manhã. Era duas vezes ao dia, só que era na distribuição dele, entendeu? Por isso é que eu peço para detalhar como é que está fazendo. meio comprimido. Isso é quando a gente está trabalhando para orientar a prescrição, a gente pede para que as prescrições sejam mais completas possíveis e que a gente evite coisas do tipo 8 barra 8, que é de 8 a 8 horas, porque tem gente que pensa que é 8 da manhã e 8 da noite. Se você não conversar com ela, você não vai saber o que ela está entendendo. Então, eu já tive um paciente que, meio comprimido, ele tinha entendido que era 1 ou 2. O dia que ele achava que ele estava bem, ele tomava 1. O dia que ele achava que não estava tão bem, ele tomava 2. Entendeu? E isso não é história, gente, é tudo real, os pacientes relatando. isso aqui até hoje eu não entendi. Ele tinha uma prescrição de anulodipina 2,5, duas vezes ao dia e ele tomava 10 miligramas duas vezes ao dia. Não é 2 comprimidos de 10, não. É 2 comprimidos, 10 miligramas duas vezes ao dia. Eu não sei como ele chegou nisso, mas olha só, a dose que ele tomava era muito maior do que a dose que tinha sido prescrita. Como ele estava bem, a dose que tinha sido prescrita também não ia funcionar, né? Mas ele podia ter tido um problema por causa disso. Uma coisa muito comum é o uso incorreto dos dispositivos. Esses dias a gente estava com um paciente lá, idoso, com um DPOC que a gente não conseguia melhorar o desempenho dele respiratório. Aí a médica, foi até a médica, que virou e falou assim, me mostra como é que você está usando a bombinha. Aí ele foi mostrar, ele tirou a bombinha do bolso ele nem abriu a boca direito, apertou, piscou o olho para a gente e mostrou a bombinha de novo no bolso. Ele não tinha nenhum conhecimento daquela necessidade de prender o ar, contar até 10, sabe? Todo aquele ritual que a gente tem que fazer para garantir que chegue nos broncos. Ele fazia de uma forma que não garantia a quantidade necessária nos broncos. Então, não ia melhorar. Mas a gente só descobre isso a pessoa fazendo para a gente, entendeu? E, quando envolve dispositivos, vocês podem ter certeza, as pessoas precisam de ajuda para aprender a usar. Principalmente para a asma, porque é uma coisa complexa. Isso aqui também foi real. Isso aqui era uma cuidadora de um senhor com demência. Ela tinha... Porque a gente pede para levar o medicamento. E aí, com o medicamento em cima da mesa, a gente pede para mostrar como usa cada um. E aí, ela tinha duas caixas de ciclobenzaprina. Uma era o Miosan e a outra era o Mirtax. Ela não sabia que os dois eram a mesma coisa. E ela dava um de manhã e um à noite. E o principal efeito adverso da ciclobenzaprina é o quê? É sedação e confusão mental. E a pessoa tinha demência. E aí, eu virei para ela e falei assim, mas a senhora percebeu se ele está dormindo mais? Ela falou, ai, está ótimo. Estou conseguindo trabalhar o dia inteiro. Ou seja, eu ia falar sobre aquilo, mas eu não sei se ela ia deixar de dar duas vezes ao dia. E aí, eu tive que entrar na parte de quanto era prejudicial aquele medicamento. Mas, naquele momento, aquele medicamento em duplicidade estava dando alívio para ela. Armazenamento de forma equivocada. por exemplo, paciente com demência, você não pode deixar o medicamento de livre acesso. Um paciente nosso tomou quatro vezes esse talopran seguido um do outro, porque ele tomou, esqueceu, tomou, esqueceu, tomou, esqueceu quatro vezes, mas podia ter sido um antipertensivo. Ou um anticoagulante ou qualquer outra coisa que podia ter gerado um mal muito maior. Se usa muito o pillbox para organizar os medicamentos para o idoso. é um recurso, facilita muito, mas você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, medicamento fotossensível. Aí, tira ele da embalagem primária, coloca ele no pillbox, às vezes, para o mês inteiro. E abre e fecha, e abre e fecha contato com luz, contato com humildade, umidade. E aí, você precisa saber, é fotossensível? Pode entrar em contato com a umidade? Precisa estar na embalagem primária? Então, quando vai usar pillbox, eu gasto um tempo também conversando sobre isso. E, por fim, esse daqui, que não era o cuidador, era a própria idosa, a gente não conseguia regular o NR dela, o tempo de coagulação. A gente não conseguia. E aí, a gente falou assim, não, a gente vai ter que conversar com ela e descobrir o que está acontecendo, porque a gente não regulava o tempo de coagulação dela. Ou ficava alto, ou ficava baixo. E aí, depois de uma hora conversando com essa pessoa, ela me puxa da bolsa dela um pillbox, mas é aquele pillbox que não separa os comprimidos, não, que fica... É uma pillbox para individual, vocês sabem? Uma redondinha assim. Ela me puxa aquilo, abre, e cheio de farelo lá dentro. E aí, eu perguntei para ela, você já deve ter visto que a varfarina é muito friável, não é? Você parte e ela já começa a desfazer, não é? E aí, o que a gente recomenda com a varfarina? Que parta, toma aquele comprimido, pegue aquele que sobrou, coloque dentro da própria embalagem, no buraquinho lá onde tirou, passa o laminado de novo por cima, guarda na caixinha, na embalagem secundária e pronto. Só vai partir o outro no outro dia, quando for precisar de meio comprimento de novo. ela partia para o mês inteiro, colocava dentro dessa caixinha e colocava dentro da bolsa. E andava com aquilo o dia inteiro dentro da bolsa. O que acontecia? Um batia no outro e ia virando pó. E aí, eu falei para ela, mas como é que a senhora, então, toma assim? Como é que a senhora... Ela mostrou, eu juro. Ela pegou e falou, eu faço assim. Aí, ela foi lá, pegou um pouquinho assim, aí botou na boca, botou a língua. Aí, eu falei, nunca que eu ia acertar o NR dela, nunca, porque era assim que ela fazia. Então, problemas relacionados ao medicamento podem acontecer desde a seleção, a seleção de medicamento inapropriado, a prescrição de medicamento inapropriado, até o uso. E esse percurso, você tem vários processos que podem ter problemas. Mas, em casa, no dia a dia, o que a gente percebe mais é problema relacionado. a administração. E aí, a gente está falando do que? Do horário, da dose, da administração em si, é para tomar por via intramuscular, subcutânea, isso traz muita confusão. É mastigável, comprimido, está engolindo inteiro. Então, na administração em si, no armazenamento. Esses são, assim, problemas recorrentes. além do acesso, da dificuldade de acesso. Está bom? Lá no centro de medicina do idoso, a gente trabalha muito para garantir que o acesso seja pelo SUS. Como lá é um centro de referência, a gente atende desde pessoas bem carentes até pessoas ricas que querem ir lá só porque é um centro de referência. a pessoa que vai, ela vai com o chofé dela levando. Mas a gente sempre faz que a prescrição seja uma prescrição de medicamentos disponíveis no SUS e apropriados. Então, como eu falei, os principais problemas estão relacionados à administração, ao armazenamento, ao acesso, à adesão. só que no cuidador a gente tem que colocar um processo a mais. Porque quem é que leva esse paciente no médico? É o cuidador. Quando a gente vai no médico, ele não pergunta assim, quais são os sintomas que você está sentindo? Você melhorou ou você piorou? Você está com dor aonde? Quem vai ser o responsável por esse relato? Dependendo do grau de dependência do idoso. O cuidador. Então, o cuidador, ele tem que desenvolver uma observação clínica. Eu dei esse medicamento, ele melhorou ou ele piorou? Ele teve algum efeito adverso com esse medicamento? Ele tem que passar a fazer observações clínicas, porque ele passa a ser o maior informante do médico. E o que a gente observa muito no nosso dia a dia? Às vezes, a família, ela divide o trabalho. Então, tem aquela pessoa que é o cuidador, que está em casa, que é quem dá o medicamento. Mas o outro filho é quem leva no médico. Aí, essa pessoa chega lá e a gente começa a fazer pergunta e a resposta é assim, ah, não sei não, porque quem dá o medicamento é meu irmão, ou é minha irmã. Aí a gente fala, não, também não sei não, porque quem está lá, aí a gente já fala assim no primeiro dia, tem que vir a família toda. Entendeu? mas, sobretudo, quem está no dia a dia com o idoso. Porque a gente precisa de informação e a pessoa só está levando ao médico, ela não sabe nada. Aí a gente fala, está dormindo melhor, está dormindo pior. Ah, não sei, não sei. Aí a gente diz que trouxe um mau informante. Então, para idosos, a gente precisa de uma informação qualificada, porque vai ser a partir dessa informação que a gente vai traçar o nosso pensamento e a nossa conduta. Então, se é um mau informante... Não, eu fico muito triste quando senta lá, aí eu pergunto. Começa a perguntar, e os médicos? Ah, não sei não, porque não sou eu que cuido dos remédios. Aí eu falo, pronto, agora eu não faço mais nada, porque a pessoa não vai me saber dizer nada. Aí aqui eu trouxe algumas falas de alguns cuidadores sobre os problemas que eles enfrentam. E depois a gente vai ver algumas intervenções, alguns recursos para esses problemas. Está bom? Então, eles se queixam muito... Ai, perdão. Eles se queixam muito de quando eles têm que fazer uma administração dolorosa, sabe? Uma parenteral, uma intramuscular, uma subcutânea. Porque, às vezes, ele não se sente confortável por estar administrando ou porque, no caso do paciente com demência, ele não entende o que está acontecendo e aí ele fica agressivo naquela hora. E aí ele bate, né? E ainda tem um risco de machucar. Então, é uma queixa. Então, com idosos, com cuidadores, a gente evita ao máximo medicamento que não seja por via oral. e depois vocês vão ver que a gente vai dando preferência para o medicamento em solução. Porque comprimido também vai virando um sacrifício para você administrar. Está bom? É administração constrangedora, supositória, intravaginal. A pessoa não se sente confortável em fazer esse tipo de administração. Outra coisa que dá muito conflito é a rejeção. O idoso não quer tomar aquele medicamento? E aí você dá, ele cospe, ele trava os dentes, não deixa, não quer dar. E aí começa um conflito. O que a gente fala... Não, deixa eu falar o que é para fazer depois, porque eu fico doida para falar o que é para fazer. Dificuldade de engolir, não consegue engolir o comprimido inteiro. E esquemas posológicos complexos. Por exemplo, a gente não falou que a cuidadora é a que trabalha, que tem filho, que tem marido? Aí vão e colocam o esquema assim. Tomar três comprimidos ao dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. vai perder dose, porque ela não vai conseguir estar o dia inteiro. Então, o melhor horário é pela manhã e à noite. Nada de distribuir várias vezes por dia. Ou então, o medicamento para tomar uma vez ao dia, bota a quatro horas da tarde. Se ele pode ser tomado de manhã e à noite, para que eu vou botar ele no meio da tarde? Mas, se puder, lógico, não estou falando de um corticoide que eu tenho que dar naquele horário para poder fazer recuperação dos níveis. Então, aqui eu trago algumas falas de cuidadores. Aquele primeiro lá. Às vezes, o português vai estar ruim porque a gente escreve do jeitinho que eles falaram. Alopurinol, eu dou no horário do almoço. Misturo na comida porque ele não está querendo engolir. Aí eu dou para ele escondido. Outro. Ele não está querendo, ele não aceita. Eu coloco na boca e ele prende no dente. Depois, ele disse que já foi. Ele não tem dificuldade para engolir alimento. Ele não aceita o remédio. A amemantina, eu coloco no requeijão que eu passo no pão. Aí, aperto e dou com leite. Eu deixo o cálcio desmanchando na água. Fica mais fácil. A amitriptilina, eu deixo de molho na água por alguns minutos até sair a capinha branca. Gente, eu tenho dúzias e dúzias de fala. Essas aqui são só algumas. A gente tem, assim, muitas. Isso aqui foi uma aluna de mestrado minha. Toda sexta-feira a gente faz atendimento para idosos com demência. São quatro idosos por manhã que rodam entre todos os profissionais. Lembra que eu falei? Nove profissionais. E aí eles ficam meia hora com cada profissional. Então, eu fico meia hora entrevistando. E aí a dissertação dela foi observacional. Ela sentava atrás de mim e anotava todas as falas, as minhas e as deles, para depois a gente avaliar quais eram as maiores dificuldades que eles relatavam. Então, a gente tem dúzias e dúzias. E o que a gente observa na administração? Qual é a maior dificuldade deles? É ter que dar escondido? E aí eu tenho paciente que tomava com iogurte, sabe assim? Misturava no iogurte até desmanchar e aí dava no iogurte. Aquela que passa no requeijão e depois passa no pão. Tem várias formas de dar escondido lá que eles fazem. Ou então, não quer engolir, aí tem que partir. Mas a amitriptilina, por exemplo, essa pessoa tinha dificuldade de partir porque ela é revestida, não conseguia. Aí ela botava de molho e esperava sair a capinha branca para ela poder macerar o que ficava lá. Então, assim, tem as mais mirabolantes ideias para resolver o problema. E eu adoro. Eu fico perguntando com detalhes como é que faz. Primeiro, porque tem ideias muito boas que eu pego e compartilho com outras. E outras é porque eu quero entender para poder trazer um recurso para ele, para resolver aquele problema dele. Então, eu fico lá querendo saber os detalhes de como ele resolve aquela questão. Uma coisa também muito comum é usar medicamento sem prescrição. Aí, peraí, antes daquele ali, eu vou voltar. É muito comum assim. Eu tinha uma lá que estava fazendo isso. O pai dela tomou aguardente... Vocês conhecem aguardente alemã? Conhecem? É um fitoterápico. Lá em Brasília se usa demais. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que era aguardente mesmo. Eu falei, aguardente alemã? Depois eu descobri que não. É um fitoterápico. E aí, eles tomam para tudo. Essa aguardente alemã, uns tomam porque falam que é bom para o coração, outros falam que é para afinar o sangue, outros dizem que é bom para a memória. É milagrosa essa aguardente alemã. E eles usam muito. E aí, tinha uma lá que o pai usou aguardente alemã e já estava com 90 anos e estava bem. Aí ela também passou a usar aguardente alemã direto. E aí você vê que a automedicação passa tanto do cuidador para quem está sendo cuidado como de quem está sendo cuidado para o cuidador. Todo mundo se ajuda, colabora em compartilhar suas experiências. E aí é uma troca de medicamento? E quando é uma idosa cuidando de um idoso e os dois são hipertensos, os dois são diabéticos, aí é uma confusão. Porque acabou o medicamento de um primeiro que o outro, aí já pega do outro. Então, tem que organizar, separar esses medicamentos, porque junta tudo. Depois vocês vão ver, tinha um que era até da cachorra. E aí a gente descobriu que ela estava tomando o da cachorra. Estava uma confusão. Era remédio dela, da cachorra e do marido. Não é mentira, gente. Então, aqui. Ninguém passou isso para ela. Isso tudo é cuidador falando. Ninguém passou isso para ela. Isso foi uma dermatologista que passou para mim e ela viu e passou a tomar. Tomava gingobiloba, mas, depois que a gente esteve aqui, a gente sabe que não tem que dar mais. Eu dou um chá dos deuses. Ela fica mais tranquila. Isso aqui é um senhor, ele é economista, ele tem 81 anos e ele é cuidador da esposa. E ele é um cuidador lindo. Eu falei que ele quebrou a minha crença, porque eu achava que o homem não cuidava. E ele cuida muito bem dessa esposa. E aí a gente falando sobre os medicamentos e tal, aí teve uma hora que eu falei e medicamento natural, chá, planta, planta medicinal, e ele ficou lá pensando, eu falei que alguma coisa tem. Depois a gente conversava bastante e falou que não sabe o que é. Eu dou para ela o chá dos deuses. Ele intitulou o chá dos deuses. Aí eu falei que o que tem nesse chá dos deuses? Tinha quatro plantas. Tipo carqueja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é tudo com gosto muito forte. Aí eu falei que o senhor já bebeu desse chá? Ele falou que já, porque eu dou para ela. Se ela não bebe tudo, eu tomo. Eu não jogo fora. Mas eu boto mel. Aí eu falei, ah, tá, porque eu pensei que estivesse amargando. Ele, não, imagina que eu ia dar para ela amargando, eu boto mel. E se ela não toma tudo, eu tomo. E todo dia de manhã ele dá o chá dos deuses para ela, de manhã e à noite. E aí, quando isso acontece, dificilmente eu intervenho, eu retiro isso. Porque é um gesto de amor, de cuidado, de carinho. O que eu faço é buscar a informação sobre aquela planta, se aquela pessoa pode usar ou não. Se eu chegar à conclusão ou não chegar, porque às vezes também não consigo chegar, eu deixo lá, entendeu? Eu não mexo. Porque eles têm tão pouco tempo de vida juntos, para que ir lá brigar por causa do chá dos deuses? Então, eu não intervenho. Esses dias eu peguei um, que era uma mulher. Ela pegava o ovo, macerava a casca, virava farofa. Aí ela botava leite condensado, mel e acho que gengibre. E dava para o marido dela. E aí eu falei para que ela dava, para que servia. Aí eu não me lembro mais da resposta, porque eu fiquei tão atenta na receita. Aí ele não tinha diabetes. Então, eu fiquei pensando, ele não tem diabetes, está dando leite condensado. Era tipo uma sobremesa. leite condensado, mel. Aí eu falei, acho que não vou mexer nisso, não. Aí eu fui conversar com o médico. Eu falei, olha, ela está fazendo isso. Aí ele falou, mas para que ela está fazendo isso? Eu falei, não sei. Ela falou que melhora, que ajuda, não sei o quê. Eu falei, não vamos mexer nisso, não. Aí ele falou assim, Deide, mas o ovo tem salmão nela. E se ela não estiver lavando bem essa casca? Eu falei, ah, então eu vou conversar com ela para ela lavar bem o ovo. Mas eu não vou tirar, não. Porque é difícil, não é? A pessoa está indo ali com tanto amor fazer aquilo. E que mal vai fazer se estiver limpinho? A casca do ovo com leite condensado e mel, se ele não tem diabetes. Entendeu? Aí eu deixo passar. Então, eu não sou muito rígida para essa história, não, sabe? Outra dificuldade que ele sempre reclama é em relação ao acesso. Gente, acesso dá muito trabalho. Por que acesso dá muito trabalho? Porque ele tem que ter a prescrição. Então, pense que esses idosos que têm problemas psiquiátricos, eu vou ter que ter uma prescrição todo mês. Ou a cada dois meses, não é? Então, eu tenho que ir lá para poder, o que ele chama de trocar receita, ir lá trocar receita. E lá, no nosso caso, trocar receita é a última coisa que acontece no dia, sabe? Então, ele tem que ficar sentado lá, esperando atender todo mundo. E depois que atende todo mundo, é que vão trocar as receitas. Porque o atendimento é de seis em seis meses. Nesse intervalo, se troca receita. Então, isso já dá um trabalho, concordam? E, às vezes, eles não têm com quem deixar o idoso. Aí ou deixa o idoso sozinho e vai e fica preocupado, ou leva o idoso junto. Outra coisa, se não tiver disponível no SUS, ele vai ter que comprar. E, às vezes, eles não têm recurso para comprar. E aí entra no sofrimento. E, às vezes, tem no SUS, mas é componente especializado. E esse componente especializado também dá um trabalho. No caso da demência, é no componente especializado. E o apelido lá é farmácia de alto custo. Eu não sei se aqui tem esse apelido, mas, quando chega na hora da farmácia de alto custo, eles ficam já tensos, porque eles não querem ir para lá. Por quê? Porque tem muita burocracia. Eles veem como muita burocracia. Então, o acesso... Ou, então, ele vai em uma unidade básica, não tem o medicamento. Aí ele tem que ir em outra, tem que ir em outra, para ver se consegue o medicamento. Então, ter acesso ao medicamento para quem não tem como comprar é estressante. Então, isso é uma coisa que eles estão sempre reclamando. E eles reclamam muito do preço dos medicamentos. É direto. É assim. Não tem como você ver um mais baratinho aí, não, para colocar? Esse está tão caro. Porque, assim, eu falei ainda há pouco, medicamentos para doenças psiquiátricas a gente não tem tantos para idoso no SUS. Não são os mais apropriados. Antidepressivo, a gente prescreve muito citalopran para começar, ou sertralina, sabe? Para evitar tricíclico, para evitar floxetina. O citalopran está R$ 50, R$ 70, não é lá? Eles se queixam. Então, assim, isso é uma demanda que eles têm bastante trabalho e bastante queixa. Então, o que eles falam? Problema no custo, problema no desabastecimento da rede pública, tempo gasto com processos burocráticos, forma de deslocamento, porque, às vezes, eles não têm como ir, sabe? Não têm carro, têm que pegar um ônibus e falta de informação sobre aonde pegar. Eu não sei como que é aqui, mas lá é muito difícil a gente orientar com certeza, sabe? Aonde que tem um ponto de distribuição daquele medicamento. porque, por exemplo, a gente tem o componente básico, o especializado e o estratégico, não é? Só que lá a gente tem um que a gente chama de média complexidade, não sei se vocês têm aqui, que o Estado é que financia esses medicamentos. Então, por exemplo, vocês têm? Ah, especial. Lá é média complexidade. E aí, por exemplo, as insulinas análogas. O Estado lá financia. Só que não é em todo lugar que você tem insulina análoga, você vai ter pontos específicos. E, às vezes, a pessoa tem que ir em três, quatro lugares diferentes, porque um está em um alto custo, o outro está no básico, o outro está no estratégico e o outro está na média complexidade. E ele precisa de todos esses. E ele não sabe onde que tem o quê até ele aprender. E aí, fala dos cuidadores. 102, gente, é o endereço da farmácia de alto custo. Só para vocês entenderem. Eu vou me informar lá na 102, farmácia de alto custo. Eu cheguei aí, ele foi em um hospital, porque a doutora disse que poderia ser lá. Mas, quando eu cheguei, daí me falaram que não era aqui, é lá na 102. Uma médica falou que não, não sei. Daí, não sei. Vocês já pensaram? A pessoa chegou lá completamente perdida. Galantamina é um medicamento para a demência, não é? O anticoolinesterásico. Galantamina, eu já tentei pegar com a receita. Tentei pegar duas vezes, mas aí já acabou a senha e a receita perde a validade. É muito difícil na farmácia de alto custo. Fui lá umas três vezes e não consegui. Se a gente conseguisse, eu preferia não pagar. É melhor comprar mesmo. para ver o grau de dificuldade que a pessoa até desiste de tentar. Já está ficando pesado. Esse aqui é muito caro. Normalmente, esse aqui é muito caro. É um medicamento para a demência. Já está ficando pesado. Esse aqui é muito caro. Mês passado, a gente gastou dois mil reais. E esse mês, já gastamos um mil. Eu queria saber como devo fazer para baratear. porque o custo com o medicamento é muito alto. Mas, pense, tem um medicamento, às vezes tem que gastar com fralda. Às vezes tem um cuidador para ficar de dia e um cuidador para dormir. É a alimentação que precisa estar mais enriquecida. Então, é muito gasto. Muito gasto mesmo. Armazenamento é uma festa também. Porque armazenamento a gente vê de tudo. Onde está guardando o medicamento, e como está guardando? Então, aqui. Isso aqui são resultados desses estudos que mostraram que apenas um em cada quatro locais é considerado seguro e adequado para guardar o medicamento. O que era isso? Iam lá e perguntavam onde você está guardando? Aí a pessoa falava na cozinha, no banheiro, na sala. Mas aonde na cozinha? Aí, na cozinha, em tal lugar. E aí eles viram que de cada quatro lugares um era adequado, os outros três estavam errados. em torno de um quarto dos medicamentos tem prazo de validade expirado. Se vocês forem em visita domiciliar e pedir para ver os medicamentos guardados em casa, vocês vão descobrir que tem muito medicamento com prazo de validade vencido, porque esqueceu, está lá. Medicamentos com teores abaixo dos valores estabelecidos, mas o prazo de validade ainda estava correto. o que é isso? É armazenamento inadequado. Isso aqui foi com dipirona, esse estudo aqui foi com dipirona, aqui e aqui. Medicamentos contaminados por estafilococcus, áureus, estirichacoli e samonela, além de fungos e leveduras. As pessoas fazem compra compulsiva de medicamentos e isso acaba resultando num hábito de estocar. E aí você vai ver, está cheio de medicamento lá, tudo com prazo de validade vencida, às vezes já até deteriorado, saindo lá a pomada, já amarelada. Então, a parte de estocagem em casa, realmente, a gente tem que orientar bastante. Não só orientar como guardar, mas como descartar as pessoas não sabem como descartar seus medicamentos. O que as pessoas mais fazem? Jogar no lixo. Isso quando nos jogam no vaso sanitário, na pia da cozinha, não é? E aí, todo atendimento que a gente faz, quando a gente termina, a gente explica como deve descartar o medicamento, que deve levar de volta ou para a drogaria ou para a unidade básica de saúde. Lá, no Brasil, a gente tem algumas farmácias que recebem os medicamentos de volta. E aí a gente fala disso. Tem outras cidades que estão até mais bem organizadas. Aí aqui, é relato de cuidador. Eu coloquei no lugar que eu vejo e lembro, porque eu esqueço tudo. O dela fica em cima do micro-ondas. Não, alguns ficam no banheiro e outros ficam na cozinha. Logo assim, banheiro é o lugar que a gente primeiro condenar. Guardo no armário do banheiro e guardo até a reserva lá. Eu não moro com ela. Aí estava acontecendo uma situação que eu não percebi. O marido dela tem Alzheimer e tomava remédio para o Alzheimer. Aí tinha os remédios dela e da cachorra tudo junto. Entendeu a confusão? Foi aqui que chegou a cachorra. Aí eu separei. Comprei potinhos, mas mesmo assim, de vez em quando, acho misturado. Acho misturado é o do cachorro, o dela e o do marido. Mas ela já acostumou com as caixinhas. A simvastatina eu compro a mesma caixa, a mesma marca. Ela não troca a marca dos medicamentos para poder não confundir a mãe. Mesmo sendo mais caro, porque ela já acostumou. Agora, o remédio deles dois está na mesma prateleira, só que da cachorra eu isolei. Vocês viram que ela estava preocupada com a cachorra. Então, ela pegou alguma coisa que ela falava dessa cachorra o tempo todo. teve um também que eu não coloquei aqui, mas foi assim, eu estou pegando a lista de medicamentos da cuidadora. O que ela está tomando? Como ela está tomando? Aí chegou no omeprazol. Aí ela falou, não, a minha mãe não toma isso, não. E a senhorinha sentada lá do lado, não, minha mãe não toma isso, não. Eu falei, não, não. Aí eu falei, porque ela tinha dito que tomava omeprazol. Ela falou, não, minha mãe não toma, não. Aí a senhorinha tira do vestidinho dela um potinho de outro medicamento e falou, está aqui. que eu abro, o omeprazol estava lá dentro. E aí ela queria continuar tomando omeprazol, entendeu? Mas aí, para enganar a filha, ela pegou outro frasco, botou o omeprazol dentro e nem a filha, que era cuidadora, sabia que ela estava com o omeprazol guardado com ela, entendeu? Então, assim, é incrível. em relação a isso aqui, gente, é a parte que também traz muita agonia para o cuidador, que é ele ficar tomando conta. Melhorou, não melhorou, tem efeito adverso, não tem efeito adverso, eles ficam bem preocupados. Então, cabe ao cuidador relatar as alterações do estado de saúde do paciente, incluindo as comportamentais e funcionais, de modo a colaborar com a avaliação clínica e a realização da prescrição medicamentosa pelos profissionais de saúde. Os cuidadores relatam dificuldades na observação e na forma de lidar com as reações adversas, assim como dificuldade na compreensão desse tipo de informação nas bulas dos medicamentos. Ou seja, eles não sabem o que fazer quando se deparam com uma reação adversa. Por isso, que quando a gente começa o tratamento, a gente já fala daquelas reações adversas mais comuns e como manejar aquelas reações adversas. Porque se ela é comum, por exemplo, nos anticolinesterásicos, é muito comum reação adversa no trato gastrointestinal. Porque, como você vai aumentar a cioticolina, dá dor de estômago, dá cólica, pode dar diarreia. E aí a gente já fala que isso pode acontecer. Mas que em duas semanas isso tende a melhorar. E a gente começa de doses baixas e vai aumentando aos poucos para poder não causar uma intolerância logo de cara. Mas aí a gente fala sobre isso com eles. Estabelecimento da comunicação baseada na tria de cuidador idoso e profissionais de saúde deve ser indissociável e a mais democrática possível, pois esse elemento é essencial no acompanhamento clínico do estado de saúde do idoso e faz parte do tratamento humanizado. Então, como eu falei, a comunicação entre serviços de saúde e familiares é que vai abrir a oportunidade de você dar uma assistência ao cuidado realmente efetiva. Então, quando a idosa ou idoso entra no consultório com o acompanhado do cuidador, eu não sei o quanto dependente é aquele paciente. Ele pode ainda estar... Estou falando do atendimento da demência. Ele ainda pode estar no estágio leve, que é uma pessoa que está participando ainda da vida social. Então, quando eles entram, eu falo com os dois, cumprimento os dois, sento os dois. E, quando eu começo o atendimento, eu começo o atendimento falando com o paciente. Porque, se coloque no lugar do paciente, você vai lá com o acompanhante e é você que é o paciente. E aí, o médico te ignora e começa a conversar com a pessoa do lado. Como é que você vai se sentir? Então, eu começo a conversa, eu cumprimento os dois e começo a conversa com o paciente. Aí, eu já tenho algumas perguntas para ter ideia do grau de comprometimento dele. Então, eu pergunto assim, quantos anos você tem? Se para para pensar quantos anos tem, eu já penso que ele não vai conseguir me dar muitas informações. Então, é assim, muitos. ou olha para o cuidador e fala, quanto que é mesmo, fulana? Aí, eu falei, então, já sei que não dá para conversar, pedir informações para ele. Mas, em momento nenhum, eu ignoro ele. Eu faço pergunta, olho para ele e olho para o cuidador. Porque quem vai me responder é o cuidador, mas eu olho para ele. E ele participa, ele dá a resposta. Às vezes, não, às vezes fica calado. Aí, é engraçado que, no começo, o cuidador fica por trás, sinalizando. é porque ele não sabe se a gente percebeu ou não percebeu. Aí, eu também tento acalmar o cuidador. Não, tudo bem. Eu sei, eu estou entendendo. Porque ele fica assim por trás. Não, entendeu? Outra coisa que eu pergunto, às vezes acertou a idade, mas aí eu pergunto, quantos filhos o senhor tem? Aí, também se para para pensar. Ou pergunto o nome dos filhos, sabe? Aí, eu faço umas perguntas para saber o grau de comprometimento, para saber o quanto eu posso conversar com eles. Mas, essa relação é muito forte entre a gente, o paciente, e o profissional de saúde. E o cuidador. Aí, aqui, são relatos dele de como é que ele vê o tratamento, o cuidador. Eu perguntando, e aí, como é que você acha que está o tratamento? Aí, ele responde, antes ela não tinha resistência, agora, então, não tem mesmo, porque ela está sem ação. Não sei se está dando certo o tratamento. Ela não fala, não tem como saber. A gente só tem condições de verificar se alterar a temperatura dela. Então, isso era a forma que ele encontrou de ver se tinha alguma coisa ou não incomodando ela, que era alterar a temperatura. Outros já dizem que é aumentar batimento cardíaco. Outros já dizem que é ficar mais irritada. Aí, eles começam a buscar um jeito de entender o que está acontecendo. quando ela tomava o Exelon, uma de colina esterásica, quando ela tomava o Exelon, teve uns dois dias que ela vomitava. Quando suspendia e voltava o medicamento, ela vomitava de novo, mas depois passava. Isso aqui é para poder ver que eles estão atentos. Vomitou, eu retirei, parou. Eu botei de novo, vomitou de novo. O que ele está fazendo? Ele está testando se é ou não é do medicamento. E é, porque é do medicamento. Eu não vi melhora, não. Você viu alguma melhora? Ela perguntou para o... A cuidadora informal, que era a filha, perguntou para outra cuidadora que era ajudante dela. A cuidadora formal respondeu, não. A progressão, a única coisa que notei foi as manias que diminuíram muito. A implicância. Essa coisa, sabe? Falando sobre a troca de medicamento. Então, eu perguntei para a filha, a filha não soube responder, perguntou para a cuidadora formal que estava com ela e ela que disse. Então, às vezes, tem que ir à família e à pessoa que está lá cuidando, à cuidadora do dia. Às vezes, vai à cuidadora do dia, à cuidadora da noite, fica um monte de gente, mas é porque a gente precisa de todo mundo para poder dar a informação. Ela tomou há muito tempo medicamentos caros que retardavam a evolução da doença. depois o médico viu que não estava adiantando, que a gente estava gastando desnecessário. Ele disse que, se eu quisesse tirar, se eu quisesse tirar, aí eu disse, eu, você que é o médico, você que tem que falar. Daí ela continuou mais uns seis meses tomando, mas depois parou no ano passado. A nossa orientação, isso aqui é o médico falando, a nossa orientação é que suspenda o Exolom Pet. Não faz sentido. Ela não tem diagnóstico da doença de Alzheimer. E esse medicamento é específico para a doença de Alzheimer. E esse não é o caso da sua mãe. Era o médico explicando por que ia tirar o Exolom. Aí a filha respondeu, é, a neurologista argumentou o seguinte, que após o uso do Exolom, ela não evoluiu, mas o quadro, o quadro, ela estabilizou o quadro. E isso a gente percebeu. O que a cuidadora estava respondendo para o médico? Que a mãe dela estava estabilizada, que ele podia dizer que aquele medicamento não era para Alzheimer, mas que ela estava vendo a mãe dela mais estabilizada. Isso significa o quê? Que ela vai tirar esse medicamento? Não. A gente sabe que as evidências mostram que o uso dos anticolinesterásicos tem maiores benefícios para a doença de Alzheimer e, principalmente, no estágio leve, é moderado. Mas tem estudos que mostram que eles controlam o comportamento em demências que não são de Alzheimer, como, por exemplo, demências vasculares. Então, tem paciente que melhora o comportamento. O que aconteceu ali? Aquela paciente melhorou o comportamento. Se ela pode comprar o medicamento e o medicamento melhorou o comportamento da mãe, não tem por que tirar nesse momento. Então, é só para vocês entenderem a importância do cuidador na tomada de decisão do tratamento. esse ano, ela não recebeu uma medicação aqui que o neurologista já tinha passado e ela teve uma reação negativa, rivastigmina. Ela ficou, perdi o movimento, o sentido das coisas. Foi uma semana que parou de andar e comer. Esse ano foi receitado aqui, mas a gente não deu. viram? Quem toma decisão é o cuidador. Ele já teve experiência negativa com a rivastigmina, não teve? Quando o médico prescreveu, qual foi a leitura? Não vou dar, não, porque ela passou mal. E, às vezes, você tem conflito entre a família, porque uma quer fazer de um jeito e a outra quer fazer de outro. Eu tinha uma paciente que passava um final de semana com uma filha e um final de semana com a outra filha. Quando ela ficava com a primeira, ela tomava tudo direitinho. Era lindo. Tinha prontuário até. A filha escrevia tudo no caderninho. Quando ela ia para o outro, não tomava medicamento nenhum, porque a outra filha não dava nada. Então, isso é bem complexo. A minha irmã dá os remédios e eu acompanho nas consultas. Eu já tinha falado disso. Uma que só leva para a consulta e a outra que dá remédio. A comunicação é direta. Quando eu sair daqui, eu passo tudo. O que foi, por que precisa. A gente está providenciando uma cuidadora para ajudar. Nós somos quatro irmãos e acaba dividindo. Aqui funcionava, mas tem situação que não funciona, que um não passa para o outro o que está acontecendo. E outra coisa que também acontece lá, que é muito comum. Um médico fala uma coisa e o outro fala outra. Então, a gente teve uma paciente agora que o geriatra lá mandou tirar um medicamento e falou assim para ela, se você der esse medicamento, você vai matar a sua mãe. Aí ele foi no cardiologista. Aí o cardiologista falou assim, se você tirar esse medicamento, a sua mãe morre. Ela sentou na minha frente e começou a chorar. Ela falou, eu mato se tiro, eu mato se deixo, eu não sei o que fazer. E qualquer pessoa no lugar dela ia estar desesperada, não é? Então, assim, ainda tem essas situações que o médico, eu estou falando médico, mas pode ser qualquer profissional de saúde, um falando uma coisa e o outro falando outra completamente diferente, e a pessoa se vê numa situação de ter que decidir. Então, assim, eu não queria estar no lugar dela também. Aí, nós vimos, então, que os principais problemas estão relacionados ao acesso, à administração, armazenamento e à avaliação da situação de saúde. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar um pouco? O que a gente quer fazer é tirar essas pessoas dessas situações de conflito ou de insegurança, de incerteza. A gente quer facilitar um pouco o dia a dia dela. Então, uma coisa que é extremamente importante é trabalhar a orientação. Olha, orientação não muda comportamento. Informação não muda comportamento só porque você foi informado. Todo mundo sabe que tem que fazer educação. Vocês sabem o que que realmente é preventivo para a demência? Atividade física. O que tem evidência que é preventivo para a demência é atividade física. Anos de estudo servem como reserva. Por exemplo, eu tenho 15 anos de estudos e fiquei demente. A minha evolução é mais branda. porque eu tenho mais recursos para me enganar e enganar os outros. Quando pega uma pessoa com demência com muitos anos de estudo, ela já está lá na frente, sabe? Ela já está na fase média, na fase moderada, porque ela tem outros artifícios para se autoajudar. Entendeu? Pessoas com menos grau de escolaridade aparecem logo no começo as dificuldades. Mas o que previne é a atividade física. Eu trabalho com demência, eu sei disso, e um dos meus maiores medos é ficar demente. Pergunta se eu faço atividade física. Não. Eu sei essa informação, mas eu faço? Não. O meu sogro é cirurgião de cabeça e pescoço, ele opera câncer toda semana, ele é fumante há mais de 40 anos. Ele sabe que fumar dá câncer? Aí eu vou entregar um panfeto para ele, olha, fumar é prejudicial à saúde da câncer. Isso vai fazer ele parar de fumar? Não vai. Então, eu falei isso mais cedo. Comportamento é algo extremamente complexo. Ninguém vai mudar comportamento porque teve informação. Mas, se eu não tenho informação, eu não tenho nem a possibilidade de escolher. Eu escolhi não fazer atividade física, mas eu sei que eu devia fazer, vocês entendem? Agora, se eu nem sei, aí que eu não vou fazer mesmo. Então, a gente trabalha por aí. a gente vai dar munição, eu vou dar informação. Agora, se ela vai querer fazer algo com aquela informação, é problema dela. Está bom? Mas, eu dou a informação. Então, essa é a maior estratégia. Se vocês forem trabalhar com clínica ou já trabalham com clínica na farmácia, é informação que a gente tem que dar. Mas não significa que a gente vai resolver o problema. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero é desenvolver a autonomia e a responsabilidade do indivíduo pela decisão. Foi isso que eu acabei de falar agora. Eu sei que eu devia fazer atividade física. Eu não faço. Eu não posso culpar ninguém por não fazer. É a escolha minha. Então, o que a gente faz? A gente dá a informação para que a pessoa fique cada vez mais autônoma e ela seja responsável pelas escolhas dela. E por que eu quero ela autônoma? O que eu estou falando sobre autonomia? Lembra que a gente está falando de automedicação mais cedo? Eu sei que eu tenho um problema de saúde. Vamos pegar quem tem problema de insuficiência cardíaca. Às vezes, ele precisa aumentar o diurético dele para poder diminuir a retenção de líquido. E, às vezes, ele precisa diminuir o diurético. Eu ensino para ele quando é que ele deve aumentar e quando ele deve diminuir. Ele pesa todo dia. Ele viu se ele ganhou um quilo de ontem para hoje. é porque eu estou retendo o líquido? Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar a diurese. Ele vai poder se autocuidar e não vai precisar ir no médico para poder fazer. Vocês entendem? Então, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas sejam capazes de manejar dentro de um limite, né, gente? Dentro de um limite. Sejam capazes de manejar o seu cuidado e se fiquem menos dependentes do outro. Tenham mais autonomia. Mais autonomia com preparo para isso. Não pode ser feito por meio de imposição de um saber técnico-científico transmitido de forma vertical. Lembra que eu falei que eu fico lá querendo saber como que ele faz e não sei o quê? Porque, se você chega para falar para a pessoa que vai ter que fazer desse jeito, porque esse jeito é melhor, o que vai ser a tendência dela? É não fazer, né? Porque a gente não gosta de ser obrigado a ter que fazer as coisas. A gente quer participar. A gente quer poder falar e opinar e escolher. Então, a educação em saúde é horizontal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu pego a informação dela junto com a minha informação e a gente chega num consenso. Vocês entenderam? Eu pego a experiência dela com a minha experiência e a gente chega num consenso. E não falar que o dela está errado e que o meu está certo, porque isso não vai funcionar. Então, a gente tem que fazer trocas de experiências e saberes. E a gente trabalha com a educação em saúde de forma individual e coletiva. Então, lá, eu converso individualmente com os cuidadores, mas depois eu vou para o grupo. E o grupo é que é legal, o grupo é que funciona melhor, porque a gente senta no grupo e eu não dou palestra. isso que a gente está fazendo aqui é uma das coisas que menos adianta. Vocês sabiam disso? Eu detesto palestras, só dou quando as pessoas falam, vai lá, não sei o quê, mas isso aqui não funciona. Estaria muito mais legal, vocês estariam muito menos entediados, porque tem vários aí entediados, se a gente estivesse sentado numa roda e vocês estivessem falando e eu falando e a gente falando juntos, entendeu? E aí lá, quando eu vou para o grupo, primeiro que eu não levo powerpoint, não levo nada disso. Aí eu chego lá e faço uma pergunta, uma. E aí eu pergunto, por exemplo, alguém tem aqui, claro que eu vou pegar alguma coisa que eu sei que todo mundo vai ter, alguém tem aqui algum idoso que está com dificuldade de engolir? Aí alguém levanta a mão. Aí eu falo assim, o que você faz? Aí ele conta. Aí um outro logo se anima e daqui a pouco está todo mundo contando o que faz. E aí uns começam a ver que fazem a mesma coisa, o outro fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, porque, quer dizer, aí eu entro para falar, olha, mas isso aqui você não podia fazer por causa disso, disso e disso. Será que não era melhor fazer daquele outro jeito? Aí a gente começa uma troca de experiências. As pessoas memorizam muito mais, as pessoas aprendem muito mais do que ter alguém lá na frente falando, falando, falando. Porque palestra nenhuma devia passar de meia hora, porque a gente se desliga. Vocês já estão pensando em outras coisas, do tipo, o que está tendo lá no auditório? Depois eu vou lá para o auditório e eu vou para casa, eu fico aqui, não é? A gente começa a ir lá em outro lugar. Então, quando for em grupo, palestra não vai funcionar, gente. Façam atividades assim, todo mundo junto. Vocês não sabem a agonia que eu estou aqui de vontade de ouvir vocês falando. O grupo é pacientes e cuidadores juntos, talvez que é? Normalmente são só cuidadores, mas quando o cuidador não tem com quem deixar o paciente, aí leva o paciente junto. Mas, normalmente, é só cuidadores. Porque é para falar das dificuldades no cuidar do idoso. Então, a gente prefere que seja sozinho. Então, isso aqui não presta. Não vai ser isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer isso aqui. Cada um vai dar um pouquinho e vai compor o todo. Está bom? Então, vocês vão falar sobre como armazenar, como usar corretamente, como descartar, qual é o objetivo do tratamento. Eu pergunto. O que vocês acham? Vocês acham que ele está melhorando com esse tratamento ou não está? Aí, cada um começa a falar o que está pensando. Vocês estão vendo que eu estou cada vez vindo mais para cá? Porque isso aqui não funciona. Ainda tem uma barreira aqui. E a gente precisa estar próximo para as pessoas poderem interagir. Você tem que dar informações sobre a doença, sobre fatores de risco, mudança e hábitos e estilo de vida e estratégia de adesão. Alguém aqui já foi em algum grupo de hiperdia? O que você achou? Eu vou começar a perguntar. O que você achou do grupo de hiperdia? Mas você tem hipertensão ou diabetes ou você foi só assistir? Eu sou residente e a gente participa do grupo de fazenda do grupo. O primeiro grupo que eu participei foi em março. E? E foi-se percepcionante, a meu ver. Porque é muito focado na doença. Daí a gente começou a conversar e viu que, tipo assim, vamos mudar o foco. Não vamos aqui ficar celebrando o diabetes ou a hipertensão. Daí, em maio, eu fiz um grupo e levei uma caixinha com algumas perguntas para disparar a conversa e melhorou. Está vendo? Era verdade o que eu estava falando. Vocês viram, não é? Ela levou a perguntinha para disparar a conversa. A palestra não funciona. Eu tenho um slide de uma palestra para os alunos que eu adoro, que é a mulher lá desenhando um barbeiro e ela pensando que barbeiro lindo, que palestra maravilhosa. e as pessoas sentadas, ninguém precisando de atenção no barbeiro dela. E uma gritando assim, Zé, vem cá, Zé, porque a criança correu para o outro lado. E é assim que acontece. Porque vocês sabiam que o diabético sabe que não pode comer açúcar? Vocês sabiam que hipertensão também sabe que não pode comer sal? Ou vocês acham que ele não sabe disso? Aí ele vai lá toda reunião ouvir falar o quê? Que ele não pode comer açúcar, que ele não pode comer sal. Só fala o que ele não pode, ninguém fala o que ele pode e nem como ele pode fazer ou o que ele não... Entenderam? Então, assim, isso é extremamente desagradável. Alguém ia falar alguma coisa aí atrás? Não? Ah! Não, mas eu queria dar uma discussão, porque eu também sou residente em Pelotas e nós tínhamos um grupo e justamente o grupo não era de diabéticos ou de pretences, era um grupo de promoção à saúde para evitar que o assunto falasse somente doenças. Muito bem! E aí eles chegavam lá e cada semana era um assunto que eles pediam. Ah, semana que vem a gente quer falar sobre alimentação saudável. Aí nós fazíamos as palestras e na próxima semana a gente falava sobre alimentação saudável. Na outra, a gente queria... Tem gente que é diabético aqui e não sabe muito bem sobre a insulina, como é que faz a administração. Na outra semana a gente falava sobre insulina. Enfim, sempre era perguntado o que vocês querem que seja conversado. E aí a gente fazia as palestras... Essa é a melhor estratégia. Essa é a melhor estratégia. Ao invés de você levar o que vai ser falado, você pergunta para ele o que ele quer saber. É melhor ouvir o que eu quero saber ou ouvir o que a pessoa acha que eu quero saber? Então a gente pergunta o que ela quer saber. Por que vocês acham que minha aluna de mestrado ficou seis meses sentada atrás de mim anotando o que o cuidador falava? Porque a gente queria fazer um projeto de educação, mas a partir das dúvidas dele, não do que a gente achava que ele devia saber. Por isso que ela ficou um tempo fazendo isso. Então isso é uma ótima estratégia. É perguntar o que vocês querem discutir na próxima semana. Ou então vamos discutir sobre medicamento. Mas quais são as dúvidas? Deixa a pessoa perguntar o que ela quer saber e aí ela fala. Então já estou terminando. aí eu vou mostrar alguns recursos que a gente pode usar no dia a dia. Então a primeira coisa é fazer grupo. Mas que grupo? Não é grupo de palestra, pelo amor de Deus. É grupo de conversa, é roda de conversa, é responder as dúvidas que as pessoas têm, é falar sobre os assuntos que as pessoas querem, é falar sobre promoção de saúde. Imagina, eu não queria estar num lugar do diabético, não. Eu ia ficar cansada de ficar ouvindo que eu não posso, não posso, não posso, não posso. Eu quero saber como é que, sendo diabético, eu posso fazer coisas, e quais são as coisas que eu posso fazer. Então, olha só, independente se é para o cuidador ou se é para o idoso, eles têm direito a uma lista de medicamentos. Nenhum idoso atendido por mim sai de lá sem uma lista de medicamentos. Sabe aquela lista que eu coloco todos os medicamentos, os horários e a quantidade? Porque, às vezes, ele tem três, quatro médicos diferentes e ninguém parou para olhar o conjunto da obra, todos os medicamentos juntos, se tem interação, se podem ou não podem ser usados juntos. E aí, depois, eu coloco tudo numa lista só, porque, quando ele for ao médico, ele vai no cardiologista, ele leva aquela lista, eu falo assim, leva essa lista aqui para ele ver tudo o que você está tomando e não só o medicamento da cardio. Aí você vai no psiquiatra, leva a lista para ele ver tudo o que você está tomando, além dos medicamentos e porque numa lista só fica até mais fácil para ele também. Então, todo idoso tem direito a uma lista, se ele quiser, tá, gente? A gente tem direito, mas só se a gente quiser, se a gente não quiser. Tem uma vez que eu fiz uma lista, aí eu falo para botar na porta da geladeira, porque eu falo que toda hora que vai abrir a geladeira, ele vai ver e vai lembrar. Aí teve uma que falou assim, eu não quero enfiar a minha geladeira com essa tua lista, não. Aí eu falei, então você escolhe o lugar que você quer colocar. na porta da minha geladeira, não, porque eu comprei e ela é muito bonita. Falei, bota onde a senhora achar melhor a lista. Calendário posológico é a lista só que com os horários. dispositivos organizadores são as pillbox. Etiquetas e rótulos. Às vezes, eu faço etiquetas com letras grandes, porque está uma letrinha lá que o coitado do idoso não consegue ler. Cola uma etiqueta com letra grande para poder favorecer dele ler o nome do medicamento. Usar pictogramas, que são aquelas figuras. Sabe aquelas tabelinhas onde a gente coloca um galo, um café, não tem assim? para poder a pessoa entender o horário se ela não sabe ler? Até para aquilo você tem que perguntar o que ela está entendendo. A gente foi no centro de saúde e a gente resolveu fazer umas caixinhas de medicamento, sabe? Junto, uma atividade. Vamos fazer caixa de medicamento. Aí nós pegamos caixa e fomos fazer. E aí a gente levou tecido. A gente quis fazer uma coisa assim para gastar um tempo junto. Aí eu levei um monte de figurinhas, sabe? De galo, cafezinho, não sei o quê. E eu falei, podem colar do jeito que vocês quiserem. Mas olha que mentira. Eu já tinha na minha cabeça como que era. Entendeu? Se eu levei, eu levei o galo porque eu pensei numa coisa. Se eu levei o café porque eu pensei... Não é? Mas eu falei que eles podiam fazer o que eles quisessem. Aí uma senhora pegou meu galo e colocou num período da noite. Aí eu virei para ela assim, ué, por que a senhora botou esse galo à noite? Aí ela falou assim, e é um galo? Eu falei, não é não. Ela falou, eu achei que era uma galinha. Como eu durmo com as galinhas, eu coloquei à noite. Aí eu, é, é. Falei, mas para mim era um galo porque ele tinha uma crista vermelha assim. Aí ela falou, para mim, era uma galinha. Então, assim, até isso, a gente tem que perguntar o que a pessoa está entendendo. Entendeu? E aí eu vi que também eu finjo que estou concordando com as coisas, porque eu fiquei indignada porque ela colou meu galo à noite e eu tinha levado o galo para o jejum. Entendeu? O plano de cuidado do paciente por escrito é, eu, por exemplo, mexi no esquema posológico. Coloquei, vai tomar esses e esse de manhã, esse na hora do almoço, esse à noite. Vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu tenho que dar tudo isso por escrito para o paciente. Porque existe um estudo que mostra que, quando a gente sai do consultório, que a gente fecha aquela porta e que a gente sai, a gente esquece o que a pessoa falou. E vocês já passaram por isso? Vocês foram no médico, ele falou, falou, falou. Aí depois você sai e falou assim, mas o que ele falou mesmo? Como é para eu tomar isso aqui? É para fazer o quê mesmo? Não sai com essa dúvida assim? Então, tem que estar por escrito. Quando eu dou aula para a medicina, como fazer a prescrição? Aí vocês sabiam que no verso da prescrição é para você escrever as medidas não farmacológicas? E qual é o médico que faz isso? Eles falam, mas não escrevem. Tem que estar tudo por escrito. Isso aqui eu acho bem legal. O diário de saúde do paciente. Normalmente, mulher que tem um filho pela primeira vez, o primeiro neném, ela faz isso aqui. Tenho certeza que alguém aqui já deve ter feito. A gente bota lá, mamou às três horas, dei banho às quatro, seis horas. Do segundo para frente, não tem mais nada disso. Mas, no primeiro, a gente não faz aquela agenda. Para o cuidador do idoso, a gente pede para fazer isso também. Ter um prontuário em casa. Teve diarreia tal dia, sabe? Ficou sem comer tal dia. Não dormiu tal dia. Porque, quando ele for médico, ele vai ter como dar as informações de uma forma mais fidedigna. Então, fazer o prontuário em casa é uma coisa legal. Ou, então, porque ele tem dois cuidadores. Um fica de manhã, o outro fica da noite. O da noite escreve, o do dia vê. O do dia escreve, o da noite vê. Então, isso é bem legal também. E poucas pessoas adotam essa medida. Outra coisa. A gente, farmacêutico, deve capacitar o cuidador para usar os dispositivos para aplicação. Perguntar como é que está aplicando. Me mostra que... Ah, eu pego 20 unidades de insulina. Eu falo assim, aonde estão aqui? Eu peço para mostrar na seringa o que é 20 unidades. Me mostra o que você está fazendo, como você está fazendo. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então, eu sempre peço. E a gente tem que capacitar. em usar os dispositivos corretamente, da melhor maneira possível. Está bom? E também há... Ah, porque tem que medir a pressão dele em casa durante cinco dias. Mas nem se sabe medir a pressão. Aí eu vou, falo também como que deve ser para verificar a pressão. Como é que é para usar o glicosímetro? Que hora que vai usar? Qual é o melhor horário para poder verificar a glicemia? Ah, tem que ficar fazendo... Tem diabetes 2 e tem que ficar fazendo glicemia todo dia? Toda hora? Então, tudo isso a gente tem que explicar. O farmacêutico tem que explicar. E lá no meu grupo, que não é meu, todos os profissionais dão aula nesse grupo de cuidadores. No dia da minha aula, eu trabalho muito isso aqui. Então, o que a gente faz? Eu levo caixinhas de medicamentos e aí eu distribuo entre eles e aí eu fico pedindo para eles me dizerem quais as informações que estão nas caixas e o que eles estão entendendo. Aí ele lê lá, comprimido e revestido. Aí eu pergunto, o que você acha que é comprimido e revestido? Aí eu... E você, o que você acha? Não sei o quê. E aí eles começam, nossa, eu nunca tinha visto que tinha isso aqui. Eu nem sabia que não sei o quê. Mas eu coloco eles para procurarem nas caixas, nas bulas, as informações, para mostrar que na bula tem as reações adversas. Se o idoso começa a ter alguma coisa que ele não tinha antes, ele pode ir lá na bula dos medicamentos para ver se pode ser uma reação adversa. Então, a gente gasta um tempo com isso. Então, eu falo sobre formas farmacêuticas, vias de administração, prazo de validade, diferença entre concentração e dose, as informações contidas nas embalagens primárias e secundárias, qual é a diferença entre medicamento e remédio, uso de plantas medicinais, efeitos adversos. E a gente fica nisso, mas não é palestra, tá? Não é como estar aqui, não. É lá na roda de conversa. Mas eu tenho esse objetivo. Gasto um tempo também falando. Quais são os remédios? Eu mostro a rename para eles. Eu mostro a lista de medicamento do DF. Aí você fala, nossa, mas você vai explicar isso para uma dona de casa? Mas ela, naquele momento, está naquele papel. Ela precisa saber disso. Eu mostro o rename. Eu falo onde que pega medicamento da unidade básica. Esses slides vão estar todos disponibilizados para vocês. Eu falo o que é componente estratégico, especializado. Claro que eu não fico usando esses termos, mas eu dou exemplo de qual medicamento pega em qual lugar. Eu falo dos medicamentos inapropriados. Aí eu bato muito dos bênçãos de azepínico, porque o uso de bênçãos de azepínico, infelizmente, ainda é muito grande, é alto. Eu falo, isso aqui é uma coisa que eu falo muito, que uma pessoa não pode ficar responsável sozinha pelo cuidado. Ela precisa da ajuda dos familiares, porque ela precisa ter vida social, ela precisa ter lazer, senão a qualidade daquele cuidado vai deteriorar. Então, a necessidade de envolver a família. E aí o que a gente faz? Quando a gente vê que a família não está envolvida, a gente chama a família lá. A assistente social convoca todo mundo um dia para uma reunião para a família como um todo entender a necessidade de contribuir com essa ajuda. Agora, isso aqui, para mim, é o mais importante. E isso acontece no dia do grupo. É trocar experiências. Eu falo como você faz, você fala... E aí é muito legal, quando junta vários cuidadores, e fala assim, cara, não sou só eu que estou passando por isso, não é só eu que tenho essa dificuldade. É que nem grupo para parar de fumar. É igual. A gente junta lá para trocar experiências. E aí eu vou falando, e será que essa estratégia não vai funcionar para a senhora também? Por que a senhora não tenta? Está bom? E só que nada é receita de bolo. Então, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para a outra. Então, todas as nossas estratégias têm que ser contextualizadas e contextualizadas até para aquela família. O que funciona em uma família não necessariamente vai funcionar na outra. O que funciona para um paciente não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, a gente divide as experiências? Divide. Mas a gente contextualiza o que é melhor para aquele paciente, para aquele cuidador, para aquela família. Aqui eu trouxe só algumas figuras. Aqui, figuras de pillbox. Aqui tem umas que já têm dispositivo eletrônico, que toca na hora de... Está na hora. Aí vai disparar lá um reloginho, um alarme, que está na hora de tomar aquele comprimido. Ou usar calendário. Eu tinha um paciente que eu fazia isso para ele. Tinha que dar um X nas datas do dia que ele tomou o medicamento. Eu já peguei celular de paciente para botar para despertar no horário do medicamento, para lembrá-lo de tomar o medicamento. Eu queria só fazer uma observação em relação à pillbox. Às vezes, a pillbox é necessária, porque, às vezes, a cuidadora principal é uma pessoa que trabalha, por exemplo. Ela não vai estar ali durante o dia. Aí ela organiza aquilo ali, e a pessoa que fica com o idoso em casa é quem vai dar. Mas ela já separou tudo, já organizou. Eu não sei se vocês já viram. Tem até umas que falam assim, não, eu vou todo domingo na minha mãe, aí eu organizo a pillbox para a semana, aí a empregada fica dando, aí eu vou lá no outro domingo e organizo de novo. Isso é muito comum. Aí eu entendo isso. Querem que eu acabe a palestra. Eu entendo isso. Mas, sendo isso, uma coisa que me preocupa é tirar o medicamento da embalagem primária. Porque, às vezes, o medicamento é pouco sensível, então eu tenho muita preocupação. Outra coisa é aquela embalagem, aquela pillbox cai no chão aberto, e aí aquela embalagem, aquela pillbox cai no chão, e aí ele vai pegar tudo de volta, vai botar ali, não é? Então, assim, eu não gosto que tire da embalagem primária, mas eu entendo. Só que, às vezes, eu gosto de falar para cortar, sabe? Assim, cortar o... Pegar o blister, cortar, e botar dentro do próprio blister ali, mas já tudo cortadinho. Mas, às vezes, isso também não funciona, porque ele não consegue tirar ali, fica confuso para ele tirar. Então, é o que eu estava falando, eu individualizo. Aí eu tenho as minhas preferências. Eu não gosto de pillbox, mas, se precisa de pillbox, eu entendo. Precisa de pillbox, eu mando cortar e colocar na pillbox. Mas, se não dá para cortar, eu também entendo. Mas, eu vou começando pelo ótimo e vou tentando adaptar. Vocês entenderam? Então, pillbox também, eu só gosto, no máximo, para uma semana. Negócio de pillbox para um mês, não dá, não. O risco de contaminar aqueles medicamentos é muito maior, de deteriorar é muito maior. Então, no máximo, para uma semana. Eu gosto mais dessa daqui, desse recurso aqui. Tem muito nos Estados Unidos e na Europa. Eu não sei se vocês viram, já viram. Isso é feito em casa, até. Isso aqui é uma cartela. Aí, eles colocam um comprimido aqui e depois vêm com uma seladora, assim. Só que, agora, essa parte de cima de plástico aqui é alta adesiva. Aí, você vai ali e coloca. Aí, o que acontece? O comprimido está aqui dentro. Aí, eu tiro só esse. O ar não entra em contato com esse aqui. Vocês entenderam? Se cair no chão, não vai... Mas a gente não tem isso aqui assim no Brasil com facilidade. Eu, pelo menos, nunca vi. Alguém já viu? Mas, fora, tem. Isso aqui são as nossas caixinhas feitas lá no centro de saúde. Essas aqui são caixinhas que chegam com os medicamentos, a gente tira e aí a gente reaproveita fazendo as caixinhas da saúde. Não é caixinha da doença, está bom? É caixinha da saúde. E essa daqui foi aquele dia que eu falei que a gente fez com tecido. A gente tinha que fazer uma coisa mais aprimorada. Eles adoraram ficar fazendo isso aqui. E aí, esse recurso aqui, a gente utiliza muito. A gente faz a nossa tabela com os medicamentos. A gente escreve dois comprimidos. A gente não abrevia. Aí, a gente coloca o nome, coloca a concentração, coloca a etiqueta e cola na etiqueta para ele saber do horário que ele tem que tomar aquele medicamento. Então, isso aqui é uma coisa que a gente faz muito. Essa daqui é outro exemplo. Ups! E aqui, alguns fatores que eu gosto de chamar a atenção. Olha só, isso aqui é atenolol e isso é alopurinol. É difícil confundir essas duas caixinhas? É muito igual, não é não, gente? Eu acho muito igual. O que a gente faz? Bota uma etiquetona falando que isso aqui é uma coisa, que ela é outra, entendeu? Ou separa nas nossas caixinhas lá, de manhã e noite. Outra coisa que dá muita confusão. O nome do fármaco e o nome comercial. Às vezes, não sabe que são os mesmos. Ou então, vai no posto de saúde, aí esse mês é lasix. Aí vai no posto de saúde o mês que vem, é outro nome comercial? Isso traz uma confusão. Tem que esclarecer isso para ele. Eu ensino a ler o nome do fármaco, porque aí não importa o nome comercial. Isso aqui dá muita confusão. Duas vezes ao dia, 12 em 12 horas. Aí acha que é, por exemplo, 8 da manhã e 8 da noite. Não de 8 em 8 horas. Então, eu gasto um tempo explicando. Isso aqui é meio e não 1 e 2. Jejum. Quando a pessoa fala para mim, eu tomo em jejum, aí eu falo, tudo bem, como é que é então? O senhor acorda e toma? E depois, quanto tempo que o senhor toma café? Várias vezes me falam assim, é logo depois. Porque jejum é tomar de barriga vazia, não é permanecer de barriga vazia. Vocês entenderam? Então, tem que entender o que é esse jejum dele. Álcool. Gente, quem bebe, vai deixar de beber o medicamento ou de beber? Vai deixar de beber o medicamento, não é não? E aí eu vou lá investigar se tem interação com álcool. Quando não tem, eu conto para eles. Vocês sabiam? Eu não fico fazendo esse terror de que não pode beber álcool, não. A pessoa vai beber. Então, é melhor ela beber, mas tendo tomado o medicamento dela que não tem interação. Você quer deixar de tomar o medicamento dela? Agora, quando tem interação, eu faço um alarde, sabe? Não pode. Mas, quando pode, eu falo assim, eu não estou estimulando ninguém a beber. Eu falo assim, sabe, seu João, no final de semana, só no final de semana que o senhor sai para ir em uma festinha, e aí o senhor vai tomar umas cervejinhas? Aí ele fala, é, só no final de semana. Você vê que está bebendo todo dia, né? Só no final de semana. Eu falo, então, naquele final de semana que o senhor for sair, o senhor não precisa deixar de tomar o antipertensivo do senhor, porque ele não tem interação com o álcool. Você vê até a cara de alívio do senhor olhando para você. Eu falo quando não tem interação, tá? E, para finalizar, finalizar mesmo, isso só vai funcionar se você tiver uma boa comunicação. E uma boa comunicação é feita primeiro, com faces amigáveis. Só uma brincadeira. Vocês queriam conversar com essa criatura ou com essa criatura? Ninguém gosta de conversar com alguém que está com a cara fechada, né? Então, a gente tem que ter uma postura de receptividade, de acolhimento. E acolher não é abraçada, beijinho, não. É se apresentar disponível para uma escuta. E se apresentar disponível para uma escuta é, por exemplo, repetir o que ele falou. Sabe assim? Então, senhor José, o senhor me falou que o senhor gosta... Gente, a pessoa fala, nossa, ela está escutando o que eu estou falando. Não é isso que a gente pensa quando alguém repete aquilo que a gente falou? Então, uma dica. Repita algo que ele falou. Mostre que você está interessado. Tenha uma posição inclinada um pouco para frente, porque posições inclinadas para frente demonstram interesse, enquanto jogar para trás e cruzar os braços é sinal de que não está interessado. Ou ficar abastecendo perna. Ou ficar olhando o relógio. Precisa falar mais alguma coisa? Então, a nossa linguagem física fala muito pela gente. É a linguagem não verbal? Então, a gente precisa estar receptivo. A carinha deve estar receptiva. Não é ficar mostrando as canjicas rindo assim. Não é estar rindo. É estar com o semblante de estou aqui 100% e estou te ouvindo. Se a pessoa está sentada, eu tenho que estar sentada. Se a pessoa está em pé, eu tenho que estar em pé. Porque conversas assim não funcionam bem. Então, se você olha para essa figura, além dessa cara amarrada, ela está em pé e ela está sentada. Isso não é bom. Então, contato visual variado. Farmacêutico adora preencher ficha. Então, as nossas consultas têm ficha para preencher. Tem ficha de 20 páginas. Aí você fica lá preenchendo. Faz pergunta e preenche. E fica preenchendo. Isso não é entrevista. Isso parece mais um inquérito do IBGE. O senhor fuma? O senhor bebe? Isso é péssimo. Então, eu olho, falo, depois eu escrevo, depois eu olho, falo. Também não posso ficar o tempo todo olhando para ele. Falando e olhando. Falando e olhando. Porque depois de um tempo vai estranhar. Por que eu não tiro o olho dele? Mas, contato visual, parar de olhar. Contato visual. Isso aqui são dicas de comunicação. Postura atenta, que eu já falei, um pouco para frente. Gestos acolhedores e confiantes. Espaço corporal apropriado. Você não pode ficar muito próximo da pessoa, mas você também não pode ficar muito separado. Tem uma distância que é favorável à comunicação. E a voz tem que variar. Quem fala em uma voz que não muda nunca, que vai desse jeito, o que vai acontecendo depois de um tempo que você está ouvindo? Você vai ficando entediado. Então, a voz tem que subir, tem que descer. Então, isso é importante para a comunicação. E, quando a gente está conversando, a gente tem que fazer essas três coisas aqui o tempo inteiro. O que é expressar, clarificar e validar? Quando você está conversando com o paciente ou com o cuidador, você tem que fazer perguntas para que ele possa expressar o que ele está sentindo e a situação em que ele se encontra. E aí você tem que ajudar, porque, às vezes, ele fala uma coisa que não faz parte do seu cotidiano. Então, você tem que fazer com que a ideia seja clarificada. E como é que eu clarifico uma ideia? Eu dou um exemplo. Ah, o senhor falou outra coisa. Então, é aquilo assim, assado? Porque aí eu contextualizo e aí a pessoa pode dizer se é aquilo mesmo ou não é. Então, eu tenho que clarificar a informação e depois eu tenho que validar, que é confirmar que era aquilo que eu estava pensando. Vocês entenderam? Então, eu estou falando com o cuidador ou com o paciente. Aí eu falei, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí, quando termina, eu tenho que ter certeza que ele entendeu aquilo que eu falei. E aí, como é que eu faço isso? Eu falo assim, Senhor José, agora o senhor repete tudo o que eu falei porque eu preciso validar se o senhor aprendeu? Não vai ser. Mas eu tenho que fazer ele repetir. E aí, eu vou com alguma dúvida? Não. Então, o senhor lê aqui para mim, se ele souber ler, se ele não souber ler, então fale para mim aqui, como é que o senhor vai tomar esse medicamento? Aí ele fala assim, não, eu já entendi, tudo direitinho. Eu falo, não, tudo bem, mas o senhor me explica aqui como o senhor... E eu falo, eu só tenho ele repetir. Ele tem que repetir para mim. Ele não sai de lá sem repetir. Então, a gente tem que fazer a pessoa expressar, depois a gente tem que clarificar, ter certeza que aquilo é aquilo que eu entendi, e depois a gente tem que validar. Isso é uma boa comunicação. Porque, não sei se vocês sabem, mas, quando a gente está se comunicando com o outro, ela fala. Aí, quando chega em mim, eu interpreto. Então, não necessariamente eu ouvi o que ela falou, porque tem a minha interpretação. E a minha interpretação sofre influências de várias coisas, inclusive de crenças. Crenças que estou falando não são religiosas, não. Crenças são aquelas verdades absolutas que a gente tem. Experiências prévias. Conversa com uma pessoa que nunca tomou o Bezetacil, que ela vai tomar uma Bezetacil. Não vai acontecer muita coisa. Agora, fala para uma pessoa que já tomou o Bezetacil, que ela vai tomar uma Bezetacil. Ela vai escutar diferente. Vocês entenderam? Então, a gente escuta, mas a gente interpreta para entender. E, para entender, a gente coloca em cima disso julgamento. Vocês não estão me escutando agora isentos de julgamento. Vocês estão falando, concordo, não concordo. Isso é verdade, podia fazer. Mas isso é bobagem. A gente está o tempo todo fazendo isso. A gente não escuta com a cabeça vazia. Vocês entenderam? Então, quando a gente está atendendo o paciente, é a mesma coisa. A gente tem que ter certeza que está ouvindo o que ele está falando e que ele está entendendo o que eu estou falando. Por isso, a comunicação é essencial. A comunicação ajuda as nossas estratégias se tornarem efetivas. Por isso que estou batendo tanto nisso. Porque nós farmacêuticos não temos uma formação para isso. Concordam? Quando é que na faculdade alguém conversa sobre essas coisas com a gente? E aí a gente tem que aprender no dia a dia. Então, como vocês vão ficar com esses slides, aqui eu coloco várias dicas de uma boa comunicação, porque eu acho importante para que a gente possa melhorar a nossa interação com o paciente. E uma coisa importante é que comunicação não é habilidade. Já viu que tem muita gente que fala assim? Ah, mas ele se comunica muito bem, não é? Tipo, é porque ele tem esse dom, ele é um bom comunicador. Mas comunicação é habilidade. E, como toda habilidade, a gente pode aprender? Então, a gente pode aprender a se comunicar melhor. A gente só tem que aprender algumas estratégias. E existem estratégias para isso. Quem tiver curiosidade, basta colocar... Para pesquisar, artigos sobre comunicação terapêutica. Vai dar dicas a respeito de comunicação. E, por fim, por que vocês, aqueles que desejarem ou já trabalham com clínica, por que a gente faz isso? Qual é o benefício do farmacêutico se envolver no cuidado do paciente diretamente ou por meio do cuidador? Qual é o nosso benefício? Foi essa a pergunta que eu fiz lá no começo, lembram? Por que o farmacêutico vai fazer parte dessa equipe? Qual é o benefício que a gente vai trazer? Os benefícios são esses. A gente reduz... Ah, perdão. A gente reduz os erros de medicação. A gente reduz a não adesão. A gente reduz o número de reações adversas. A gente melhora a efetividade e a segurança do tratamento. A gente também pode trazer explicações adicionais sobre a doença. E, além disso, a gente pode fazer rastreamento em saúde. A gente pode ajudar a identificar novos problemas de saúde e encaminhar para o profissional que possa cuidar melhor desse paciente. Porque, quando a gente está ali no cuidado, a gente acaba identificando problemas não tratados ou problemas que ele nem imaginava que eram problemas de saúde. E, por fim, tudo isso leva a o quê? A uma redução de custo. De custo em saúde. E de melhora de qualidade de vida. Eu acho que o que traz mais satisfação para quem está trabalhando com isso é ver que uma outra pessoa melhorou. que ela está mais feliz ou que ela está menos ansiosa ou que ela está mais saudável com a sua ajuda. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que o cuidador chega lá e fala nossa, mas agora está bem melhor. Agora ficou mais fácil. Agora eu já sei como fazer isso. É uma satisfação pessoal. Ou, então, quando eles falam assim nossa, meu pai melhorou muito depois que tirou aquele, aquele e aquele outro medicamento. Gente, porque melhora, sabia? Vou contar um segredo para vocês. Melhora quando bota, mas melhora quando tira também. Porque tem muito medicamento desnecessário. Então, a gente chega e fala meu pai estava prostrado, não estava mais conversando, não sei o quê. Aí tirou o benzo de azepínico, ele melhorou. E aí eu fico muito feliz. Então, assim, a gente tem todos aqueles benefícios para o sistema de saúde e para o paciente, mas a gente tem um benefício pessoal também. Então, é muito gratificante para quem trabalha na área. Era isso. Alguma pergunta? Eu mesmo faço, não precisa dele, não. Alguma pergunta? Não, é 5h45, vou. Dá tempo. Vou passar para você. E tem alguma pergunta para a Deite? Eles são tímidos. É. Eu acho que foi uma brilhante palestra. Nos trouxe várias coisas que a gente já se viu da nossa prática e o que ainda não tem deu várias ideias. Eu acho que atingiu a nossa expectativa, o nosso objetivo. Acho que cada um vai levar para casa essa mensagem. E agradeço muito aqui uma lembrancinha do CRF. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que umas palmas para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.